presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi devidamente computada. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, correspondência, a presidência informa o recebimento de ofício do deputado K. Soares, publicado no Diário Legislativo de 02-03-19, que informa a indicação do deputado Zé Guilherme como membro efetivo dessa comissão. Sirvo-me da oportunidade para, mais uma vez, parabenizar o deputado Zé Guilherme, dar a Vossa Excelência as boas-vindas e dizer que, pelo pouco prazo que já tivemos aqui na comissão, essa comissão ganhou muito com a chegada de Vossa Excelência. Experiência, gosto, amor fazem parte do cotidiano de Vossa Excelência nos trabalhos dessa comissão. Fique registrada a nossa alegria, o nosso prazer em conviver com Vossa Excelência no ambiente também da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ordem do dia, terceira fase, passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento do ilustre deputado Zé Guilherme, que requer, subscreve nos termos do artigo 100, combinado com o 18, 128 de rendimento interno, seja realizada a audiência de convidados, conjunta com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para debater a questão do jovem surdo em Minas Gerais, na perspectiva do esporte e lazer, no dia 11 de abril de 2019. Em votação, o requerimento. Eu pergunto se deseja encaminhar o requerimento. Senhor presidente, eu acho que esta comissão, ela tem que dar visibilidade e um tratamento igual para as pessoas com deficiência. E como eu presido a Comissão de Esporte nessa casa, na semana passada fizemos uma audiência pública, no qual estavam representados os atletas paralímpicos, então eu acho que vai ser de grande valia essa interação desta comissão com os deficientes, para que possamos, através do esporte também, inserir-os definitivamente nos direitos que eles têm. Vamos dar uma atenção especial na visão do esporte na vida deles. Então, é esse o nosso encaminhamento. Obrigado. Eu quero oportunizar também no segmento de Vossa Excelência e dizer que a questão do deficiente e do esporte sempre faltou nessa casa um parâmetro para nós seguirmos. E com a chegada da experiência de Vossa Excelência, eu vejo que também é um segmento que precisa muito desse apoio, muito desse apoio, os atletas paralímpicos do nosso Estado, poder ter condição de disputar, de receber recursos do governo, então a gente também fica muito feliz com esse encaminhamento que Vossa Excelência faz e coloca em votação o requerimento de autoria do deputado Zé Guilherme, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, solicita audiência de convidados, conjunto com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para debater a questão do jovem surdo em Minas Gerais, na perspectiva do esporte e lazer, no dia 11 de abril de 2019. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento e a data de 11 de abril para a sua realização. Nesse mesmo encaminhamento, eu queria aqui aproveitar a oportunidade, porque essa reunião nós só teremos na próxima terça-feira. A diretora da escola de Uberaba, a diretora Catiussi, ela nos manda uma mensagem muito importante, ela diz aqui a seguinte mensagem que vem para a gente. Bom dia, deputado. Gostaria de ver com você a possibilidade de nos ajudar para que esta conquista se materialize. Quero contar-lhe uma novidade. O nosso movimento de valorização da escola especial, iniciado em 2017, está crescendo muito e está ganhando o mundo. Eu e duas colegas inscrevemos um trabalho sobre a nossa luta em uma conferência internacional sobre educação, especificamente, educação especial, contando sobre o novo cenário nacional e a inclusão, e ressaltando a importância da escola especial neste contexto. Falando da realidade de Ituiutaba e da luta para manter a escola funcionando. Ressaltando ainda o papel da escola especial junto à inclusão. Pois então, um sonho se tornando realidade. Algo que jamais pensamos que seria possível aconteceu graças a esse trabalho que o senhor iniciou. Nosso maior guerreiro. O nosso trabalho foi aceito em um congresso em Portugal, de uma escola estadual especial de Minas Gerais, e ela quer a contribuição do Estado, para que possa, então, ajudar a fomentar e contribuir com a despesa de deslocamento para Portugal, onde irão apresentar o trabalho de Minas Gerais em uma escola estadual. Então, eu queria aqui suscitar aos nobres pares que nós façamos um requerimento de autoria da comissão, aproveitando o momento, a oportunidade, e solicitar ao governo do Estado que envide todos os esforços para que possa possibilitar a escola Risoleta Neves de Ituiutaba a participar desse congresso em Portugal, onde o trabalho foi aprovado nesse congresso. Se deixar por conta da diretora, ela nunca vai ter condição de fazer parte do congresso. E a educação em Minas Gerais, um exemplo do nosso Estado, ser debatido em Portugal e estar classificado, já é um prazer muito grande para todos nós. Então, o requerimento que eu peço à assessoria, para deixar pronto, eu vou fazer a leitura e a assessoria faz o respectivo requerimento, é que a comissão propõe que o governo do Estado envide todos os esforços para possibilitar a participação da escola Risoleta Neves de Ituiutaba no congresso de educação especial, em que o trabalho apresentado por essa escola foi aprovado e elas teriam que se deslocar para Portugal, representando Minas Gerais. Esse é o nosso requerimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. O presidente nos indicou que era para que nós recebêssemos os demais requerimentos e que fosse marcada a próxima reunião para sua apreciação. Então, nós vamos receber, e se algum dos deputados tiver algum requerimento para apresentar, o momento é esse. Requerimento do deputado Charles Santos, do PRB. O deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizar da audiência pública para debater sobre doenças congênitas, dentre elas, o pé torto congênito, as implicações na vida dos pais e da criança portadora da deficiência e as técnicas utilizadas para o tratamento. Está recebido o requerimento do deputado Charles Santos. Da mesma forma, estamos recebendo o requerimento do ilustre deputado Bosco, vice-líder do governo e presidente da Comissão de Cultura, que ele subscreve e requer, nos termos do artigo 103, encaminhado ao delegado Cleverson Rezende, diretor do Detran Minas Gerais, na avenida João Pinheiro, 417, Boa Viagem, CEP, número 30, 130, 183, Belo Horizonte, pedido de providências para o cadastramento de um intérprete de línguas e de sinais para as autoescolas de Araxá e região, visto a dificuldade dos eficientes auditivos em emitir a Carteira Nacional de Habilitação, por não existir a figura desse profissional na localidade, o qual é competente para acompanhar o candidato na realização da prova escrita de legislação no trânsito. Está também recebido. Do deputado Betão, do PT, o deputado requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realização de uma audiência pública para debater a acessibilidade nos ônibus e terminais que realizam viagens intermunicipais dentro do Estado de Minas Gerais. Está também recebido o presente requerimento. Indago aos ilustres pares se alguma matéria ainda a ser tratada nessa fase. Uma palavra, deputado Cleiton. Presidente José Guilherme, deputado José Guilherme, deputado Dr. Paulo, eu só queria registrar a presença aqui, nessa tarde da nossa comissão, do diretor do Hospital Regional de Varginha, ex-vereador por quatro mandatos, Rogério Bueno, e que é um dos grandes entusiastas pelo tema de que trata essa comissão. O Rogério teve um trabalho, que foi um trabalho de referência na defesa da pessoa com deficiência, auxiliando um dos conselhos que eu considero um conselho exemplar para Minas Gerais, que é o CODEVA, o Conselho da Pessoa com Deficiência de Varginha, e também na luta pela formação do Conselho Sul-Mineiro da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Rogério, pela presença e a sua experiência, só tem a somar conosco aí, na construção de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Obrigado, senhor presidente. Ok. Como é de costume, antes de encerrar a reunião, se alguma das pessoas que estão aí conosco, também quero saudar o carro aqui da nossa querida Ouro Fino, o Daniel, vereador do PR, também está por aí, está aí, sejam bem-vindos, viu? Se há alguém, alguma das pessoas que estão e querem trazer, suscitar aí um problema, uma dúvida, o momento é este, nós abrimos todo final de reunião a palavra àqueles que que queiram participar. Olá, Rogério, aproveita a presença aí. Se o Rogério assim o quiser, eu peço que sentem aqui na primeira o nome completo e a entidade que representem a cidade, por favor. Seja bem-vindo. Olá, eu sou o Rogério Fernandes do Mena, sou o presidente do Correio Romano, sou o ministro de Minas, então, a candidatura da cidade do Verde. O nome do Estado do Leite, como o professor, o professor, o professor, o professor, tem uma experiência interessante, que eu acho que pode ser aproveitada por esta comissão, no sentido de que isso possa ser levado para todo o Estado de Minas Gerais, que é a criação das frentes regionais de defesas de temas específicos, no nosso caso, dos direitos da pessoa com deficiência. Isso até partiu de uma experiência anterior que existia, não sei como está isso no Estado hoje, que é as frentes regionais de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sei que existia no Estado um trabalho nesse sentido. E nós conseguimos articular no sul de Minas o movimento da Frente Sul-Mineira de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O grande objetivo nosso era fortalecer as instituições locais, porque nós fazíamos reuniões rotativas nos municípios, então, a cada dois meses, em um determinado município da região, envolvendo as entidades do município que trabalham na luta dos direitos da pessoa com deficiência e com o foco de tentar suscitar a criação de conselhos municipais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E tivemos alguns êxitos nesse sentido. Alguns conselhos nasceram desse movimento que foi feito. Eu não sei como estão os dados hoje, talvez não seja como estão os dados mais atrasados, mas, na época, em 253 municípios e estados federais, algo em torno de 60 municípios possuíam conselhos de direitos da pessoa com deficiência organizada. E aí, assim, a gente vira a necessidade de fazer esse trabalho para suscitar a criação de um órgão tão importante que vai fazer diferença na luta e na promoção dos direitos das pessoas nas respectivas autoridades. Então, fica essa proposta para a comissão debater, e, de repente, apresentar para o Estado essa proposta regional de organização, e conforme, principalmente, em fortalecer ou suscitar a criação desses conselhos nos diversos municípios dos estados federais, porque a gente viu que há um vazio muito grande de organização nos diversos conselhos dos estados federais. Ok. Rogério, eu vou passar a palavra para os demais deputados, que assim o queiram, mas, em sintonia com o que o senhor traz, há cerca de quatro anos atrás, nós tínhamos oito, menos de um por cento. Nós fizemos o material no nosso gabinete, quando assumimos a presidência aqui, e encaminhamos para todas as câmaras municipais e prefeituras. E isso pedindo que fossem criados os conselhos, alguns lugares poderiam ter um conselho regional, porque municípios muito pequenos e que não teriam condição de ter uma política própria ali, faziam um conselho regional. E, de oito, parece que foi para o que o senhor está trazendo aí, cerca de 60, 80 conselhos. Ou seja, a política dos direitos da pessoa com deficiência no nosso estado é muito pobre. Ela está aquém da necessidade da instalação dos conselhos. Uma câmara, uma prefeitura, só vai discutir, e bem, a política dos direitos da pessoa com deficiência a partir do momento que ela tem representatividade. Não tendo comissão, não tendo conselho, a política vai ficando de lado. Então, a fala do senhor na tarde de hoje, ela é muito importante, Rogério. E, nesse sentido, o nosso deputado, professor Cleiton, que também é conhecido por muito do senhor, propôs um encontro em Varginha. Porque o estado é muito grande e nós vamos ter um limite de audiências fora. Então, se nós conseguirmos dar um plus no sul de Minas, você pega ali, lá de Monticião, vem vindo para Pozo Alegre ali, você pega lá de extrema, vem vindo para Pozo Alegre, Itajubá, Pedralva, aquele fundo todo ali, e o lado de lá, o eixo de Varginha, nós fazemos um encontro em Varginha, chamar esse pessoal para um debate regional, nós vamos tentar organizar o sul. E, depois, cada deputado, dependendo da sua região de maior atuação, vai fazendo isso também na sua região de atuação. O deputado Zé Guilherme é de Belo Horizonte, uma pessoa bem relacionada nessa grande BH, que a representatividade política é fenomenal. Então, nós poderíamos preparar, eu estou dando essa opinião, porque, em decorrência do requerimento do companheiro, que já está aprovado para fazer um encontro em Varginha, incluir nessa pauta o sul de Minas e um convite para todas as câmaras municipais da nossa região para o encontro em Varginha ou Pozo Alegre, que assim desejar, aonde quiser. ver onde fica melhor, e nós discutimos a política dos direitos da pessoa com deficiência na nossa região. A fala é muito boa, parabenizo. E passo a palavra ao deputado professor Cleito. Senhor presidente, a fala do Rogério é importante, porque a fala de quem conhece em loco os problemas da pessoa com deficiência e de quem teve uma atuação, o deputado Zé Guilherme, no seu mandato, priorizando, inclusive, muitas políticas públicas que viessem a incluir essas pessoas. E aí, Rogério, como bem disse o deputado Duarte Bechir, nós fizemos essa proposição por conta de uma série de demandas que estão surgindo para essa comissão e para essa casa de direitos dessas pessoas, que, na verdade, são direitos adquiridos e direitos constitucionais regulamentados pela lei que não estão sendo devidamente cumpridos. Nós temos uma série de denúncias de prefeituras municipais que, por conta até da situação na qual elas se encontram, esse problema econômico todo que a gente sabe, estão cortando direitos básicos e fundamentais. Na nossa cidade mesmo, recentemente, aquela polêmica da obra de um calçadão, mas um calçadão que, em nenhum momento, trazia inclusão para a pessoa que tem a deficiência visual. que não conseguiria caminhar por ali. Só um dos poucos exemplos do que tem acontecido. Então, levar esse debate para o interior, levar essa discussão para a nossa base, para a base onde estão os verdadeiros problemas. E o que a gente percebe aqui, eu tenho percebido isso em pouco tempo de casa, deputado Duarte Bechir, que a região metropolitana, ela tem muito a nos ensinar, porque as instituições, as ONGs, as particularidades aqui da capital, nesse sentido, a gente percebe uma política muito reforçada. Estivemos na semana passada aqui uma celebração do Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down, não de Drau, Síndrome de Down, não como disse o nosso presidente. E estavam aqui alguns centros de referência que cuidam dessa pessoa, da pessoa que tem esse tipo de síndrome. Mas a gente não percebe isso no interior. Eu até dizia para o Léo, deputado Duarte Bechir, como fazer para a gente levar o mano da aula para o interior. Como nós temos aí braços dessas instituições no interior. Então, esse debate, essa audiência em Vardim, em Pozo Alegre, que seja, mas há, inclusive pegando pessoas como o Bruze e outras pessoas que trabalharam diretamente com você, podem trazer muitas referências. Então, essa é a ideia, como bem disse o deputado Duarte Bechir, talvez nós poderíamos sair daqui já com a data marcada, deputado. Eu pensei até em solicitarmos a Prefeitura do município de Varginha para reservar o espaço do Teatro Capitólio, que é um espaço grande, cabe muita gente e que tem acessibilidade para isso. Obrigado. Ok. Palavra, deputado Dr. Paulo. Cumprimentar o nosso presidente Duarte Bechir, o deputado professor Cleito e também aí seja bem-vindo, viu, Zé Guilherme? Deputado Zé Guilherme, muito bem-vindo aqui para participar dos nossos trabalhos como vem fazendo. Cumprimentar aqui também o Rogério ali representando, eu já conhecia só por televisão, viu, Rogério? Nas publicidades, conhecendo aqui pessoalmente, muito prazer, viu? Nós estamos ali de Pozo Alegre, cidade vizinha de Varginha e dizer que essa iniciativa aqui da comissão é de suma importância, em especial para a região nossa do sul de Minas, onde nós podemos, dentre tantas outras coisas, debater e discutir, presidente, sobre o tema do plano diretor das cidades, que muitas cidades, como Pozo Alegre agora, está modificando o seu plano diretor, onde se possa fazer a inclusão da acessibilidade a pessoa com deficiência no plano diretor. O plano diretor fala-se de tudo e, às vezes, por falta de ter alguém, de ter um apontamento ali, fica para trás essas questões. E também, não por ser somente a área que eu atuo, a medicina do trabalho, nós também fazer a inclusão, de fato, da pessoa com deficiência nas empresas, no comércio, nas indústrias, mas uma inclusão, de fato, não somente para cumprir a cota seletista, mas para que a pessoa com deficiência tenha, de verdade, uma inclusão que nós esperamos que possamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado pela sua presença. Uma palavra ao deputado Zé Guilherme. Muito bem, presidente, eu vi aqui que vocês três são quase que em uma região muito próxima. E os dois outros componentes, o professor Wendel e eu, somos de Belo Horizonte, da capital. Então, poderíamos fazer no que cabe a gente, eu e o Wendel, aqui mesmo. Nós não temos que deslocar, não precisamos de viajar. Então, o que couber a gente, vamos fazer aqui. E gostaria de lançar aí uma ideia de a gente procurar uma outra região do Estado, já que nós temos duas viagens por ano, que é permitida, para que a gente possa levar também essa demanda em um centro maior, igual vai ser isso de Varginha, que seja encorpado, que seja de várias cidades, que eles conclamentem isso aí e que a gente estude, ouça outros colegas, nossos deputados, para que a gente faça também mais uma em outro setor do Estado de Minas Gerais. Já que eu e o professor Wendel somos da capital, a nossa nós podemos fazer que mesmo dentro da Assembleia sem demanda de viagem, nada. Então, essa é uma ideia que eu trago para a gente pensar também em uma outra região do Estado de Minas Gerais, para que a gente possa levar com muita força esse trabalho e essa ideia. Essa é a sugestão que eu faço. Mas nós que somos na da Roça já ficamos prontos. Já vem com a marmita pronta. Já estamos prontos. Uma ideia muito boa. Vamos conversar com o presidente. Semana que vem ele está aí. E acho que, como diz o professor Wendel, não pode ser para ontem, não. Tem que ser já para hoje. Esse encontro lá. E preparar tudo. O presidente designar a data. Nós vamos estar prontos para fazer esse grande encontro lá no nosso sul de Minas. Bem, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece e apresenta os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. E aí?